Fala Racers! Hoje é dia de lançamento aqui no canal da Metal Horse e mais do que isso, lançamento de produto com teste, com validação, com tudo que vocês gostam de ver aí de mão na massa, na prática, a gente se ferrando aqui pra mostrar a forma mais legal de apresentar um produto, um novo produto aí pra vocês. Então, antes da gente começar, já aqui ó, deixa seu like, se inscreve no canal, que é a forma mais fácil aí de você ficar ligado tudo que acontece aqui na Metal Horse, no Muro da Alta Performance, então vamos deixar de blá 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 e vamos começar a trabalhar. Nós estamos lançando dois modelos de silenciosos que vão servir perfeitamente pro seu carro. Eles foram desenvolvidos pra blocos de 4 cilindros, ou seja, você pode utilizar tanto em motores 4 cilindros, quanto em motores 8 cilindros, que aí você vai dividir, vai usar dois silenciadores, vai ter um resultado perfeito no seu carro. Mas, André, qual que é o grande diferencial aqui ó, dos silenciadores da Metal Horse? O grande diferencial é que eles são feitos 100% em aço inox. Ah, André, mas tem um monte de silencioso feito em aço inox. Sim, mas a gente tem duas opções. A gente tem esse modelo aqui, polidão, bonito, que ele é feito em inox 304, e a gente tem o modelo escovado, que é feito em inox 409. Ambos são excelentes, cada um aí com particularidades de acordo com cada projeto, um tem um custo um pouquinho mais acessível aí no 409, e o outro um pouquinho mais caro, mas vai ter uma durabilidade muito maior aí no 304. E o segundo diferencial dos silenciadores da Metal Horse é a tecnologia que a gente usa aí, o como esses silenciadores foram desenvolvidos. E é por isso que a gente vai fazer esse vídeo hoje pra mostrar isso na prática pra vocês. A gente tem dois modelos de silenciadores. Vocês estão vendo eles aqui? Eles parecem iguaizinhos, mas não. Por dentro eles são completamente diferentes. Aqui a gente tem um silencioso absorsivo. O silencioso absorsivo, ele tem alto fluxo, ele utiliza uma manta acrílica pra fazer a modificação da onda sonora, certo? E ele tem uma proteção de três camadas pra impedir que essa manta acrílica seja cuspida aí pelo escapamento, principalmente aí pelo pessoal que gosta muito de Pops and Bangs. Que é comum aí cuspir a lã do escapamento. Esse modelo da Metal Horse é impossível de você conseguir isso, porque ele usa uma camada tripla, com duas camadas de aço e uma de nylon. Então você tem um silencioso absorsivo aí, definitivo de alto fluxo pro mercado brasileiro. E esse outro cara aqui atrás usa uma outra tecnologia completamente diferente. É o silencioso reflexivo. O silencioso reflexivo, ele usa de três câmaras pra modificar o formato da onda. Essas câmaras, elas modificam o formato e abafam a onda, diminuem a intensidade da onda, pra que você tenha um som modificado, um som diferente no seu carro. Ah André, mas qual que é a diferença desse som de um pro outro? Vamos lá. O silencioso absorsivo, ele vai abafar mais os ruídos em baixas rotações. Então de 1 a 3 mil RPM, ele é bem silencioso. E aí de 3 mil RPM pra cima, ele vai, como ele é um silencioso de alto fluxo, ele vai passando mais fluxo e vai abafando menos. Então ele abafa mais em menor giro e abafa menos em maior giro. E o silencioso reflexivo, ele é o contrário. Ele vai te abafar menos em menor giro, ele faz um barulho um pouco mais metálico em menor giro, mas ele abafa mais em maiores RPM, em maiores rotações. Isso é muito difícil explicar som de forma teórica. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar pra vocês aqui, minha goleta, meu golzinho, com o esclavamento original dele. E a gente vai passar com o... Depois do esclavamento original, a gente vai passar com o silencioso absorsivo e com o silencioso reflexivo. E você vai ter uma perfeita noção de como que é o som desses dois silenciosos em comparação ao modelo original do Gol GT. Então, bora filmar o gol e desmontar a encrenquinha pra gente fazer esse teste aí dos silenciosos de esclavamento da Metal Horse. Hey, sirs! Bom, agora aí que vocês ouviram o barulho original do golzinho, mestre Rogério Dudu. Tamo aí. Bom, a gente veio fazer escape, veio fazer com quem entende. O Rogerião aí sempre me salvou, me ajudou. Tem uma história engraçada pra caramba, uma vez eu vim arrastando o escape do Ibirapuera até aqui. Lembra disso, com o Scorch? Vim de noite arrastando o escape do Scorch. O Rogerião me salvou. E dessa vez a gente veio fazer um negócio legal, né? Sem encheção de saco. Vim fazer aí a apresentação dos novos silenciadores da Metal Horse. E pra gente conseguir mostrar aí a diferença de barulho. Acho que eu não lembro de um outro vídeo que alguém tenha feito aí pra esse comparativo, né? De diferentes tecnologias. Ainda mais no lançamento, eu sei o de vocês agora. Isso é bacana, porque no mercado hoje isso aí é legal. Porque de todo abafador, cada abafador de cada um é um ronco diferente. Isso aí pra gente é o pessoal, meu, eu queria um ronco igual esse da internet. Não dá pra gente saber. O que a gente vai fazer aqui hoje é o que tem que ser feito. Tirar um, liga. Meu, gostei. É o que eu falo dos meus clientes. Às vezes o melhor abafador não é o melhor ronco, entendeu? De repente um abafadorzinho com câmera, que nem você trouxe com câmera, pra gente testar. Trouxe o outro pra gente fazer um teste com lã de vidro. Isso aí é legal. Isso aí é bom. É bacana. Tira dúvida. Tira muita dúvida. É bacana. Tira dúvida. A gente aqui vai usar um silenciador que é de 350 milímetros, né? Ele é o menor. A gente tem o 350 e o 450. Com entrada simples, saída dupla. Por quê? Porque o original do Gol, ele é do Gol GT, né? Ele é uma saídinha dupla. A gente tem aí o nosso abafador Tupper. Como é que era? Não era... Na época era Tupper, Cadron. E o que mais que tinha? Tinha o Cadron e tinha o Vanzin. 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 Era Tupper, Cadron e Vanzin. Que tinha o escape do Gol. Ele é o escape original do GT, né? Ele tem o intermediário. A gente vai manter o intermediário original e vai trocar só o terminal, né? A última peça para o nosso e ver aí qual que vai ser a diferença de barulho. Tem um complicativo aqui no Gol, né? Que é a questão do espaço. A gente tem aqui a caixa do step do Gol. A gente não vai mexer nisso. Se a gente tira fora a caixa do step, que é o que a maior parte da galera faz, você tem um espaço muito grande, né? Aqui a gente vai ter um espaço pequenininho. A gente quer fazer para todo o esportista ver um Golzinho, para fazer sem alterar, cortar o carro, sem estragar, entendeu? E vai caber bem aqui. Ele vai ficar mais próximo, vai ficar um pouquinho mais baixo aqui. Mas como o meu carro não é rebaixado, não vai ter dificuldade. Um Gol que seja rebaixado aí... A gente vai dar um jeito de embutir ele bem legal. De embutir vai ficar legal, é. Vamos tocar essa parte desse cano do meio, que o cano está bem feio. A gente desloca o cano bem para cima, para manter o abafador bem retinho. Para não ficar aparecendo, não pegar no chão, nada. Perfeito. É isso aí. Vamos trabalhar. Vitinho, vem filmar nós, que a gente vai trabalhar agora para mostrar para vocês o resultado final. Vamos embora. Ó, Reiceiro, só para explicar. Eu tinha falado para o Rogério aqui, da gente aproveitar. E como esse tubo aqui é novo, né? Porque esse silenciador a gente trocou não faz tanto tempo assim. O tubo está até em bom estado. Mas o de trás está mais mal assombradinho. Aí o Rogério já não passou no padrão de qualidade dele. Ele vai querer trocar esse tubo inteiro. Eu estava com a ideia de só soltar aqui, ó, Vitinho. Só soltar aqui na abraçadeira e engatar o outro. Mas o Rogério é um padrão de qualidade, é outro nível. Então... Não, gambiarra não. Vamos seguir. Vamos fazer o... Vamos fazer o negócio direitinho. Pelo menos aqui já está emendado, entendeu? Já vou fazer... Lembra que está baixo isso aqui, ó? O problema disso aqui é que ele fica para baixo da sualha. Então vamos fazer bem embutidinho. Fazer um negócio bem legalzinho para não pegar no chão, entendeu? Lombada. Fazer um negocinho para não... Porque o escape começa a bater, cara. Aí começa a quebrar tudo. Solta lá na frente, entendeu? Já faz uns queiminhos, fica legal. O que você acha, Vitinho? Aí está bom. Aí para mim é o lugar sempre que tem o perfeito. Isso aqui. Já deixa direto, né? E aí... Vamos lá. Vamos lá, Rogênio, mostra aí o que foi feito, qual foi a arte. Ó, essa peça era a peça que vinha no carro original. Original? É. Já tinha uma emenda aqui, tá vendo? Aí eu apareci cortando lá na frente. Fizemos uma peça nova. Modifiquei um pouco as curvas, porque eu acho que essa curva aí obstrui muito, tá vendo? Obstrui. E aí fizemos umas curvinhas. Mostra aqui, Vitão. Fizemos uma curvinha mais suave, consegui levantar bem aqui, tá vendo? Do assoalho pra não ter problema de raspar no chão. Tá vendo? Fica bem embutidinho. E aqui nós fizemos uma luva de expansão, tá vendo? A luvinha aqui, aqui o tubo seria de duas polegadas. Aí nós vem, fizemos uma luva, ela encaixa aqui, perfeito. Olha aqui por dentro como é que fica, Vitão. Bom, então, mas por que isso, né? Porque a tubulação do carro é de duas polegadas, tá? E o silenciador é de duas e meia. Então não valia a pena fazer o escapamento inteiro de duas e meia polegadas. Não faz sentido, né? Não é um carro que demanda o escapamento de duas e meia polegadas. Você vai perder velocidade aí de exaustão de escape. Mas ao mesmo tempo, pra você instalar o terminal de duas e meia, não tem problema. Você consegue. Aí você vai fazer a luvinha aqui, né? Que aí um vem no outro com a abraçadeira Metal Horse. Que a gente só vai grudar um no outro aqui. E boa. Vai poder trocar. Encaixa ele aí que eu tô no ângulo ruim. Isso, pronto. A gente vai, ó. Encaixado um no outro com a abraçadeira. Ah, amanhã eu quero trocar o silenciador pra botar outro. Eu quero reflexivo. Eu quero absorcivo. Como agora a gente vai fazendo, a gente vai testar barulho de um e barulho de outro. Fica facinho de fazer. Tira um e põe o outro aqui os silenciadores. Aqui a gente vai ter um suporte aqui, ó. A gente vai tentar fazer um suporte no tubo. Pra quê? Pra quando você precisar tirar e pôr, você só vai tirar a borrachinha aí, ó. Borrachinha. Entendeu? O tubo fica fixo no lugar. É isso aí. Bora matar, soldar as coisas aqui e botar o barulho pra tocar. Bora matar, soldar as coisas aqui. Bom, Reisers, é isso aí. Vocês acompanharam a montagem. O Rogerão fazendo as traquitanas dele. Só pra mostrar pra galera o que a gente fez aqui. É até uma dica você que vai querer instalar no teu Gol. Pra você já pegar aí os macetes de como foi feita a instalação, né? Sim, esse aqui foi num carro, um GT. É um dos carros mais difíceis de adaptação por causa do espaço. Não tem muito espaço. Entendeu? A caixa do step aqui do lado, né? É bem apertada. Então, mas assim, entre aspas, o suporte original. Fizemos só uma cintas aqui. Uma cintinha. E fez uma cintinha. Pra poder não precisar soldar nada no abafador. Exatamente. O suportezinho intermediário aqui com caninho novo. Pronto. Então é um negócio bem simples. E manteve o suporte original ali do pêndulo, do intermediário. A gente fez, um ponto legal é, a gente fez o suporte traseiro aqui. A gente fez no tubo antes do abafador. A gente usou a abraçadeira da Metal Horse pra prender ali. E ficou super estável, preso na parte de trás, preso no começo do tubo, né? Antes do abafador. E preso lá na frente com o suportezinho pêndulo central. Pra poder remover. Por quê? Porque agora a gente vai ligar o carro. Esse é o abafador absorcivo, né? O com lã sintética. A gente vai mostrar o barulho dele. Aí, na sequência, a gente pega, faz a substituição, bota o reflexivo e mostra o barulho dele. Então, vamos lá ligar o carro, ver se ele não está vazando nada. Já vamos ver se não vazou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Rogério? Tchau, tchau. 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 Tchau. ali no ar para entrar um pouquinho mais de ar, porque ele acabou tendo mais fluxo, apesar do absorcivo ser bem pouco restritivo, o formato do reflexivo privilegia bastante o fluxo de gás, muitas vezes acha, mas ele tem as barreiras internas, isso vai tornar ele mais restritivo, não, tanto que no caso aqui do carro a gente brincou, mas é verdade, a marcha lenta no reflexivo deu até, precisaria dar um tapinha no ar ali, entrar um pouquinho, mas já era que ele foi menos restritivo do que o absorcivo nesse caso específico, óbvio, cada caso vai ser um caso, você pegou uma informação que eu acho que é legal passar para a galera, da questão do reflexivo para motor turbo. Eu acho que vai ficar legal, esse reflexivo para turbo aí vai ficar bacana, porque na verdade a gente já usa, no comum a gente usa aqueles da D20, que é o sem lã, que o pessoal fala, que é um câmera vazia, só que ele é uma tela dentro, eu até não gosto dele, mas fica um barulho gostoso para o turbo, mas eu acho que esse vai ficar bacana. É, o legal do carro turbo é que a caixa quente da turbina, ela funciona como um silenciador, né, no final do dia, ela está modificando ali o formato da onda e está absorvendo o impacto dos gases. O legal é que o carro turbo, quando a gente coloca um abafador com lã, ele fica tão suavezinho barulho, que às vezes o cara fala, puta Rogério, eu queria um pouquinho mais forte, isso aí eu acho que vai ficar legal. Vamos deixar aí para um próximo teste aí, fazer um teste de absorsivo e reflexivo no carrinho turbo. Vamos ver isso aí. Bom, Rogério, muito obrigado aí pela ajuda e pela aula. Racers, cara, se tiver aqui em São Paulo, na porta do Autódromo de Interlagos, passa aqui no Rogério que... Fazer um testezinho que nem fizemos no carro do André, foi o que eu falei, isso aí tem que fazer, é teste, porque a gente não tem como a gente falar, o abafador vai ficar assim e tal, não tem. Vem aqui, a gente coloca, dá uma ligadinha, que nem nós fizemos aqui, ó, tal, dá para ter uma noção legal. Dá uma noção boa. Dá para chegar onde eles querem, entendeu? Exato, exato. Tá legal. E está aqui na porta do Autódromo de Interlagos, o que você faz mais aqui, Rogério? Faz Santo Antônio, instala banco metal horse, sinta o metal horse. Então, racer, se você estiver aqui nas bandas de Interlagos, aproveita, larga teu carro aqui no Rogério que você vai estar muito, mas muito bem assessorado. Vem aí. Beleza? Vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário que eu mesmo respondo todos eles, é o maior prazer aí interagir com vocês e segue aí o Rogério e a gente nas redes sociais, Rogério Dudu Escapamentos no Instagram, tem lá o Instagram, tem bastante coisa aí, tem bastante conteúdo e a gente, Metal Horse Brasil. Beleza? Valeu, galera. Fui, galera. E aí, racer, isso aqui vai de bônus para quem ficou aí no vídeo até o final. Eu tô com o silencioso absorcivo, tá aqui no carro, a gente tá 100 por hora, um pouquinho mais de 100 por hora, 3.000 RPM, tá? É, na estrada, tô com o ar-condicionado do carro ligado, tá? O barulho tá absolutamente agradável, sem nenhuma ressonância, um barulho encorpado, gostoso, mas que não atrapalha, estamos viajando aqui tranquilamente para Santos. Eu vou dar uma aceleradinha aqui a mais, ó. Tô escutando mais o ar que tá entrando pela ventarola aqui do que outra coisa. Olha isso. Perfeito. Aí, 140 por hora, 130. 140 por hora. Tranquilo, um barulhinho legal, gostoso, vou tirar o pé. A aceleração legal. Olha que delícia. Tem um pipoquinho, hein? Olha que gostoso. Show de bola. Com excelente silenciador. Valeu.